Estou pronto Tudo para trás Todo o meu ser Entrego a ti Estou pronto Sempre pronto Totalmente subvencio a ti Estou deixando Tudo para trás Todo o meu ser Entrego a ti Com tudo que sou Vem me usar Minha vida te dou E o meu coração Meu coração Pois eu senti sem dor Resto por mim Minha vida mudou Hoje eu posso dizer Estou pronto Sempre pronto Totalmente subvencio a ti Estou pronto Estou deixando Estou deixando Tudo para trás Todo o meu ser Eu entrego a ti Ninguém me falou Que seria fácil Eu iria chorar Mas eu recebi O seu poder Minha fraqueza Você lhe transformou Minha vida mudou Hoje eu posso dizer Estou pronto Sempre, sempre pronto Sempre, sempre pronto Totalmente subvencio a ti Estou deixando Estou deixando Estou deixando Para trás Todo o meu ser Como eu entrego a ti Estou pronto Sempre, sempre pronto Totalmente subvencio a ti Estou deixando Estou deixando Estou deixando Para trás Todo o meu ser Como eu entrego a ti Quero ir Oh, 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 oh Ele vai operar, ele vai operar em você Estou pronto, tudo que eu quero E o que preciso, e tudo que sou Entrego a ti, te dou minha vida E o meu coração, te dou, te dou, te dou Entrego a ti, estou pronto, estou pronto Sempre pronto, totalmente submissuo a ti Estou deixando, estou deixando Para trás, todo o meu ser Encargo a ti Estou deixando, todo o meu ser Estou deixando, todo o meu ser